Meu Deus Nas palavras deste iludor Meu destino Oh, meu Deus Meu Deus Neste grande mundo insisto em lembrar Jesus Cristo Oh, meu Deus Contigo Meu amigo Eu tento Viver Seguirei Onde for Meu amor Que me amara Como um De um avião Onde amei Seguirei Por que quiseste Me salvar Meu Deus Seguirei 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 Temer Deus, Deus, Deus. Mesquitos grandes lunes, síssem, não é nada, já síssem, amém. Deus, Deus, Contigo, meu amigo, eu me convidei Seguirei por onde vou, pelo amor que me apaga O meu mundo que te valeu, pelo amor que me amei Seguirei por onde quisesse que salva o teu bem Meu Deus Sou pequeno, sou um tranquilo, mas como deixo o teu caminho Oh, meu Deus Oh, meu Deus